Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que é que adiantou? Nada, você só queria brincar Vem! Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não é culpa da morena Do beijo da morena Me diz aí o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Fabrício da pernação Fernando Viana de Granja E é um feijão gostoso Mete um polinho da polinho Tchau! 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 E no exato momento que os seus olhos falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava, dizia assim do nada O amor e o amor não morreu, mesmo sabendo, Rogério, filho O meu coração ainda te procura E lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer não Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na palavra eu zera, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz aí o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Frando o sax, vai, vai! Lá e o Tom Piceu, o homem que mais vende telefone no Brasil Toma a demora aí, irmãs Bora, Matheus, top e mídia João Brito, não peço contra o clube Os maiores portes e lá e o Tom Piceu tem que respeitar Paredão foi super soa Bora, melão Respeita a direita de som Tchau, tchau! Tchau, tchau!